Situação surreal é o pessoal ter que pedir na justiça para poder exibir um vídeo do Sérgio Cabral elogiando o deputado Álvaro Lins. Claro que não é mais deputado. Foi preso em 2008 pela Polícia Federal, acusado de formação de quadrilha, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Um excelente cidadão, exemplar. Aí vem o PMDB e quer impedir a exibição desse vídeo. O PMDB tem vergonha do que o seu candidato fez no passado ou falou? E o pior é pensar que o Cabral é o governador do estado do Rio de Janeiro e é o que tudo indica, está na frente das pesquisas? Como é que pode isso? Eu não tenho nada contra os cariocas, mas eu queria entender a cabeça do eleitor carioca que vota no Cabral. Sujeito elogia um corrupto e vocês ainda votam nele? Isso sem contar que o Cabral tem apoio do Lula, né? Que também, por sua vez, elogiou um corrupto no Amapá. Até pediu votos para o corrupto do Valdez Góes, que está preso. A única conclusão que eu posso chegar é que se o Cabral for eleito no Rio de Janeiro, a maioria dos eleitores cariocas que votaram no Cabral, definitivamente é masoquista, desinformada e, no mínimo, tão corrupta quanto ele. Obrigado. Obrigado. Obrigado.